Diferente, nós é inteligente, preto consequente, do passado carente, que Deus abençoou, que Deus abençoou Já passei uns perrengue, nego E o ódio que morava no peito Revoltado, crescido no gueto Desgastei e no desemprego Vários anos passou Eu sei com minhas lágrimas Já conheci a dor Que não me desampara Tudo serve de aprendizado Cada fase vive, dá uma lição pra evoluir Não me compare que eu sei comparável Assiste daí esse hit explodir Invadindo o arzágio De uma forma leve e inteligente Moleque sabe Dentro do motopotente Agora é fácil Vários falam que é amigo Agora é fácil Ela chamar nós de marim Passei bolado Dentro da minha x-sing De Nike ou Lacoste Ando bem bonito Pempo me exalando Pantam robozinho Manjando meu corpo Eu tô cheirãozinho Hoje vai ter baile Eu vou coçar na tira Trombar o cbzinho Pra trocar uma brisa Pé tudo verde pra nós fumar Nós sabe não pava que cola de São José Chama os bebês pra encostar Sabe que os moleque não tá mais de a pé Ela quer, ela quer Carro e motão Ela quer Ela quer Ela quer E ae Tá ligado? Tão diferente de um dia pra cá Mas me responde quem me viu quando nós tava lá Na viela o pipoco rola no nariz do mano E a tiazinha tá quem para dormir ser adiantado O brinquedo virando bike na mão do menor Tô cuidando do meu castelo pra ele não voltar pro pó Sempre inteligente, nós tá avançado E brincando na cena, tomando de assalto Com humildade e disciplina Sem dar pé na caminhada Visão Serve pra todas quebradas Paz, justiça, liberdade E as danadas chegando pra perto Um brinde pra nossa vitória Avisa pro comédia que é só papo reto Com humildade e disciplina Sem dar pé na caminhada Visão Serve pra todas quebradas Paz, justiça, liberdade E as danadas chegando pra perto Um brinde pra nossa vitória Avisa pro comédia que é só papo reto